A 4 já tá cheia, você sabe como é A 4 já tá cheia, você sabe como é Vem, vem, perereca, 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 então vem moleque Vem, perereca, 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 então vem moleque Vem, vem, perereca, 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 então vem moleque Vem, vem, perereca, 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 então vem moleque Toma na chaquinha, hoje em dia, safadinha Então toma na chaquinha, mas menininha, safadinha Toma, toma na chaquinha, mas menininha Safadinha, então toma na chaquinha Tá sentando pra envolvida, essa novinha ela quer fama Joga pro sagaz que é cria do Tele Santana Joga pra o, todo, todo, joga paladrão Joga pra o, todo, todo, joga paladrão Joga pra o, todo, todo, joga paladrão Joga pra o, todo, joga paladrão Olha, olha, olha você aqui mais uma vez Querendo, quer matar a saudade do seu ex Tô vendo que outras pessoas não tão te preenchendo Nem sei por que cê vai embora Vai bater saudade, cê vai viver Vai ter muita sorte, cê vai pra querer Se me der saudade, mata sua vontade Hoje, então vai, 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 vai Vai se jogando na chaquinha, vai, 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 vai Ela sabe que quero mais, 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 mais Joga pra quem te satisfaz, depois me bloqueia Vai, 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 vai se jogando na chaquinha, vai, 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 vai Ela sabe que quero mais, 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 mais Joga pra quem te satisfaz, depois me bloqueia de novo Dois é, dois é, fin da praia Dois é, fin da praia Legenda por Sônia Ruberti